Oi galera, eu sou a Tamara e eu sou a Rayane e juntas nós fazemos parte do projeto África Novos Olhares. Os povos africanos são muito orais e a música é uma das formas que eles utilizam para estimular nas crianças a sua criatividade. Hoje, iremos falar sobre algumas músicas africanas para crianças. Nesta música, uma criança fala sobre sua felicidade em linha-feira no dia 2 de julho, pois é uma espécie de feriado, onde ela vai a um parque de diversões com sua mãe. É uma cantiga que fala sobre uma forte correnteza e um barqueiro que tem que remar contra a mesa. A canção é um tipo de incentivo para que o barqueiro continue a navegar. Esta música fala sobre um tipo de espetinho que uma mãe está fazendo, que vai tomate, peixe, cebola e limão e vai adicionando ingredientes como pimenta, sal, óleo de palma e um pouco mais de limão. É uma canção que fala sobre uma dança, onde Bubu Kalakala é quem comanda. A dança diz para que as pessoas dançam como um gilafo, elefante, crocodilo e diversos outros animais que ele descreve. Além dos animais, também dá ordens para que as pessoas façam outras ações. E aí, gostou do vídeo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o seu sininho, compartilhar o nosso vídeo e seguir a gente no Instagram. Tchau!